Romanos capítulo 12, Jesus tem falado muito comigo na carta de Paulo aos Romanos É um manual pra nós, pra sobrevivermos nesse mundo tão difícil, tão desafiador E a carta de Paulo aos Romanos tem um manual, pra gente quebrar menos a cara Romanos 12, do versículo 12, o negócio aqui tá arretado, hein? Nem falou mão em toda a sua glória É, desse jeito Glória a Deus Diz assim, Romanos capítulo 12, no versículo 12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração Eu vou repetir pra gente poder lembrar durante a semana Porque a gente vai precisar Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração Gente, eu creio que quando nós temos Jesus, nós somos seres espirituais Alguém acredita nisso? Amém Que nós somos seres espirituais? Só que o engraçado é que nós, como seres espirituais, nós também temos que enfrentar a fila da lotérica Nós, como seres espirituais, também temos que enfrentar aquele vizinho chato Que às vezes incomoda com perguntas Nós, os seres espirituais, também lidamos com enfermidade Também lidamos com desânimo Seres espirituais que lidam com a falta de dinheiro no final do mês Porque nós, enquanto seres espirituais Enquanto filhos de Deus Estamos nessa terra Tem alguém aqui que não está nessa terra? Não, todo mundo está nessa terra Graças a Deus E é por conta disso, de nós estarmos nessa terra E temos os desafios diários Que nós precisamos disso aqui que eu tenho no celular A palavra viva de Jesus Cristo Que é o nosso manual de como viver nessa terra Você precisa de um manual Pra você se ferir menos Com as dificuldades, as tribulações dessa vida Só que eu acho muito engraçado As orientações que Paulo está dando aqui nesse texto Que nós demos Parece um pouco paradoxal Parece um pouco esquisito Quem aqui já leu alguma coisa na Bíblia que é difícil de praticar? Alguém já? Eu já, muita coisa Tem coisa que eu olho assim na Bíblia e falo Meu Deus, isso é muito doido Como é que eu vou viver isso? E é doido mesmo Mas eu quero destacar Essas três posturas Que o apóstolo Paulo deixou pra nós A primeira é Alegrem-se na esperança Se você é o tipo de pessoa Que está sem motivo pra se alegrar Se você é alguém que tem tido dificuldade Ao acordar pela manhã Não tem encontrado alegria Eis aqui uma alegria pra você Alegrem-se na esperança Só que é engraçado falar sobre se alegrar na esperança Porque o mundo em que nós estamos Se alegra com aquilo que possui Se alegra com aquilo que tem Com aquilo que pode ter Quem aqui já se alegrou por nada? Difícil, né? A gente se alegra quando recebe um presente A gente se alegra quando encontra alguém agradável E a palavra diz Alegre-se na esperança O que é esperança, gente? Esperança é aquilo que eu não tô vendo Esperança é aquilo que eu ainda não possuo Mas eu creio que eu vou possuir Esperança é aquilo que eu ainda não vejo Mas eu creio que verei Essa é a alegria que está sendo posta aqui Alegrem-se na esperança Enquanto a nossa alegria estiver firmada Naquilo que possuímos Nós vamos nos frustrar Porque aquilo que nós temos pode passar Mas a nossa esperança se chama Jesus Cristo Aquele que ressuscitou de dentro dos mortos E aquele que está vindo nos buscar Existe um povo em Guapimirim Que ainda crê que Jesus está vindo Esse povo está aqui nessa praça Nessa noite, amém? Um povo que ainda crê Que a qualquer momento as trompetas vão soar A qualquer momento os céus vão se abrir E o Rei da Glória O Rei da Glória Virá nos buscar Essa é a nossa esperança Eu quero Orar pela sua vida nessa noite Eu quero pedir que o Espírito Santo Coloque essa esperança no seu coração Você que está frustrado por uma decepção Você que está frustrado por algo que você perdeu Você que está frustrado por uma enfermidade O Espírito Santo vai ministrar uma esperança ao vivo no seu coração E essa esperança será o motivo da nossa alegria Você que já está cansado Você que já está cansado de acordar desanimado Você que já está cansado de ser alvo da depressão Da ansiedade, do desânimo E quer receber uma viva esperança no seu coração Uma esperança que o mundo não pode roubar Que a tristeza não pode roubar Que a percepção não pode roubar A esperança de que nós temos um Deus cuidando de nós A esperança de que nós temos um Deus Que zela pela nossa vida Você pode dizer pra alguém Tem um Deus cuidando de você Você pode dizer isso pra alguém? Tem um Deus cuidando de você Tem um Deus cuidando de você Tem um Deus cuidando de nós Essa é a nossa esperança Amém Existe um Deus cuidando de nós Existe um Deus guardando a nossa saída A nossa entrada Existe um Deus escrevendo a nossa história Existe um Deus cuidando da nossa família Existe um Deus projetando o nosso futuro Existe um Deus que não desiste de nós E essa é a nossa esperança Eu quero profetizar que amanhã Quando você acordar Você vai acordar se lembrando De que existe um Deus cuidando de você E essa vai ser a sua esperança Aleluia Oh, aleluia Aleluia Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidindo a largar tudo E parar Deus está dizendo pra nós Essa noite Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Coloca todas as lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Arcar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar O tempo Só quem tem esperança Jesus Cristo Só quem tem esperança Deus conhece tua estrutura Diz isso pra alguém Sabe o que está fazendo Mesmo que é o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Como que é o teu lugar Com todas as tuas lágrimas E mandou A te falar Pegue o que ele te entregou E volte 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 Quem mandou Arcar a rede Quem mandou Você parar Volte 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 Quem mandou Quem mandou Você parar Volte Volte Para o mar No lugar Da tua vergonha Eu Vou te Vindo Eu Vou te Amar Alguém pode dizer Glória a Deus? Alguém pode dizer Glória? Glória Glória a Deus O motivo da nossa alegria da nossa esperança Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Amém